E no Rio Grande do Norte, o governo do estado ainda não pagou o 13º salário de 2017 dos servidores que ganham acima de 5 mil reais e nem tem ideia de quando pagará o salário deste mês e o 13º deste ano. Por isso, policiais civis do Rio Grande do Norte e servidores da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social estão hoje no segundo dia da Operação Zero. Agentes não abriram as delegacias e pararam de trabalhar por tempo indeterminado. Eu conversei agora há pouco com o Nilton Arruda, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Rio Grande do Norte. Ele falou também sobre as precárias condições de trabalho da categoria. Vamos ouvir um trecho da entrevista. O que acontece é que até agora o governo não apresentou nenhuma proposta concreta para que a gente possa suspender nosso movimento. Ele vai fazer um pronunciamento no qual ele irá informar que pagará o 13º de 2017 de todos os servidores ativos. E aí não é o que a gente quer. A gente quer que ativos, os aposentados e os pensionistas. Se não for dessa forma, nosso movimento continuará. Nós trabalhamos apenas com 25% do nosso efetivo necessário. São 1.400 policiais quando deveríamos ter 5.500 em todo o Estado. Então a gente tem policiais aí trabalhando por quatro, né? O que gera estresse em toda categoria, gera licenças médicas. Para você ter ideia, dos 1.400 policiais ativos, efetivamente apenas 900, em torno de 960 estão trabalhando diretamente na área fim, na área de investigação, né? Outros policiais são relocados por problemas de saúde, por problemas psicológicos. Então o nosso efetivo real é em torno de 960 policiais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!